Bom dia, meu nome é Ozeal Nozaki, nasci no Brasil, tenho 39 anos. Muito obrigado, boa tarde. Para quem gosta de apreciar a beleza, ter um metropole, nada como subir no alto de um prédio e ver as cidades em cima. Em São Paulo, símbolos da cidade oferecem esses tipos de visões. Mas, com um problema, os horários ou fins de semana, não limitados, em alguns casos, só sobem nos dias úteis, em horários comerciais. Não perca tempo neste Natal, oferta mais barata da região, Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, vamos comprar no Pão de Açúcar. Todos os dias, nós tomamos café, mas vamos experimentar o café da Nestlé. É um café muito suave, forte, uma delícia. O que vocês acham de tomar um café hoje à tarde, conosco? Vamos! O ator Chris revelou nesta semana que, seguindo uma dieta extremamente reescrivada para o seu próximo papel no cinema, que ganhou 10 quilos e conquistou um corpo malhado para interpretar a personagem. Na franquia da Marvel, virá exibir um expectativo muito mais magro no filme. Para emagrecer, declarou estar ingerindo de 500 a 600 calorias por dia.